E agora eu vou chamar ele que é considerado o rei dos paredões Botando pra gerar Vem com tudo ROMAN MATA ROMAN MATA A voz do paredão A voz do paredão ROMAN MATA 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 MATA ROMAN MATA ROMAN MATA ROMAN MATA M� ROMAN MATA Quem tá solteiro diz Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Você é meu amigo, o não deu certo não Quem tá solteiro e tá feliz, solta a voz de canta Meus amigos solteiros, eu tava brincando Vai, 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 vai Meus amigos solteiros, eu tava ficando Um bom ar, que tem que ser Meus amigos solteiros, eu tava ficando E eu tô solteiro Eu tava ficando doido Quem tá solteiro dá um gritão, aê Serra, homem, bata Dá pra mais uma aí, sabe? Mais um sucesso, Homem Mata Essa quem gravou comigo foi Márcia Felipe Boa sorte sem mim Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora, por fora, por fora, por fora, por fora Sensacional! Achou que eu ia ficar Por dentro eu tô sensacional Santa Cruz do Capim Marim, me bota pra cima Porque tem gente que a gente não perde A gente se liga! Serroca! Bora, cabe o tempo! Ô Maurício! Boa sorte sem mim! É o quê? Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora, por fora, por fora de mim Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar como eu tô Como é que eu tô, me diz aí Joga a mão pra cima de... Achou que eu ia ficar mal Limão Produções Por dentro eu tô sensacional Bora, letra do ar, abraço Achou que eu ia ficar mal Tô em Santa Cruz Eu tô sensacional Empurra, Betaleira Caminhão, DD Motos S.W.A. S.W.A. Autofalante Vai, Betaleira Empurra Pelo Regis Capito Diz Por dentro eu tô sensacional E aí, como é que cês tão? Tá rochedo ou não tá? Sucesso, Banda Loba A melhor banda de forró romântico do Brasil Tem que respeitar Entrei na rua dela com... No som do porta-mala Tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela Ela aceitou o convite A gente foi cair na barra Fez garrafas de vinho Ficou mal Falou que ia no banheiro Do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com o outro Caldera Tá o quê? Tá o quê? Tá rochedo Pode crer Você merece um prêmio Tá rochedo 104 FM Bora ali, CD Ali, CD Você merece, ó De quê? De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O vagabundo Toca mais uma aí pra mim Serra ou me mata Para o Leão Produções Para a Vinícius Estela Produções Para a Juni Cadê tu, Juni? Vagabundo Essa música aqui foi eu que fiz E foi baseada em fatos reais Vamos que vamos A Juni Quem sabe canta comigo E amanhecer Foi um prazer Se der saudade Olha quem ela pensou Que amigada Com carinha de santa É catada do lar Mas se deu mal Comigo não colou Da escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Quem sabe solta a voz E canta Já tem um E foi um prazer Já pode ir Se der saudade Olha quem eu ligo pra ti E amanheceu Pode ir embora Já tem o Beto Esperando na corda Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Olha quem eu... Equipe bola na gafeta Um abraço Serra ou me mata Subiu Bora Juni Planeta Produções Bora Maurício Café firma Tio WT ABCP Quer dinheiro, é? Bora Daniel Olha quem vai trabalhar É pra tocar no paridão Serra ou me mata Empurra o Beto Leirão Vai Empurra essa mão Começou o novo duelo O homem mata Tá mandando Começou o novo duelo O homem mata Tá mandando Morena jogando Lourinha jogando Oh parabéns Ovinha Tu ganhou trocando Morena jogando Lourinha jogando Oh parabéns Ovinha Tu ganhou trocando O pé do ano Parabéns Ouvido ganhou Olha aqui oh Toca mais um ai pra mim desafão Bora Pedro Rezes, da Cato Dias Caminhão D.D.Motos Autofalantes S.W. Só não me chama de meu nego, por favor E bota uma que eu quero beber, vai Uhul Isso é homem, mata ao vivo Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não DJ Rael Velho, abraço Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Mais uma vez, subiu Mais uma aí, subiu Sua mãe tá aqui, tá? Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não E aí, dona? O quê? E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Bora, Maurício! Aô! Sumiu! Sumiu! Uh! Vai, vai! E aí, presidente? Ari, CD, tamo junto, meu irmão! FM 104 Gente, muito prazer, meu nome é Rumi Mata Estou vindo lá de Calcaia, Fortaleza, Ceará Hoje pra cantar aqui pra vocês pela primeira vez Tô muito feliz Tô feliz porque tá chovendo Nosso Nordeste precisa muito de água Certeza que teremos aí o ano inteiro de muita fartura Feliz de tá dividindo no palco hoje aqui com a Banda Loba Que já já vai cantar pra vocês Banda Encanto já deu seu recado Agora estamos por aqui Quero abraçar meu querido Tinho, WT, meu irmão Tamo junto A Máquina de Hits Ó Alguém aqui tem um ex que não vale nada? Música de solteiro eu já fiz demais De ex é a primeira vez Dá o tom pra mim Deixa eu mostrar É música nova do Rumi Mata Quando você chegar na casa Você já procura meu CD Que é pra você baixar e cantar essa música aqui Presta atenção É assim, ó Se ex fosse bom Ela não era ex Me teve nas mãos Não deu valor Perdeu Agora me quer E quem não quer sou eu Mas hoje eu mudei E mudei pra melhor Parece ironia O velho ditado Mas quem ri por último É quem ri melhor E hoje você tá por cima Mas tá sozinha aí no camarote Aqui embaixo solteiro na pista Eu já beijei cinco Hoje eu tô com sorte Agora esse é o refrão Que se você postar na sua rede social Seu ex amanhece enforcado com fio de cabelo Eu quero é que minha ex Se exploda Se me encontrar na rua Finja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex Se exploda Quem acha ruim Que vá pra ponte que caiu Eu quero é que minha ex Se me encontrar na rua Finja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex Quem acha ruim Que vá pra ponte que caiu Aí você manda pra onde você quiser Sucesso novo Homem mata Se ex fosse bom Se ex fosse bom Ela não era ex Me teve nas mãos Não deu valor Perdeu Agora me quer E quem não quer sou eu Mas hoje eu mudei E mudei pra melhor Parece ironia O velho ditado Mas quem ri por último É quem ri melhor E hoje você tá por cima Mas tá sozinha aí no camarote Aqui embaixo Solteiro na pista Eu já beijei cinco Hoje eu tô com sorte Eu quero é que minha ex Se me encontrar na rua Finja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex Se exploda Quem acha ruim Que vá pra ponte que caiu Eu quero é que minha ex Se exploda Se me encontrar na rua Finja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex Se exploda Quem acha ruim Que vá pra puta Que pariu Sucesso novo Homem Mata Um abraço Neto Marques Pedro Michel Diogo Moraes E hoje você tá por cima Mas tá sozinha aí no camarote Aqui embaixo Solteiro na pista Eu já beijei cinco Hoje eu tô com sorte Eu quero é que minha ex Se exploda Se me encontrar na rua Finja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex Se exploda Quem acha ruim Que vá pra ponte que caiu Eu quero é que minha ex Se exploda Se me encontrar na rua Finja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex Só quem tem uma ex Que não vale nada Respira fundo e canta assim Eu quero é que minha ex Se me encontrar na rua Finja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex Se exploda Quem acha ruim Que vá pra ponte que vai Ei Se a gente Diferente Diferente Tinha uma cara de danada E a sentada que ela tava Não saiu da minha mente E foi sentando que ela me ganhou Sentando que me conquistou Sentando que eu me apaixonei E foi sentando que me deixou louco Eu não lembro do seu nome Mas da sentada eu lembrei E foi sentando que ela me ganhou Sentando que eu me apaixonei E foi sentando que me deixou louco Eu não lembro do seu nome Mas da sentada eu lembrei Tinha um WT meu irmão Vamos cantar uma Essa aqui a gente gravou agora a pouco O clipe dessa música O nome dela é Já Vejo Tudo Tremendo Eu Vejo Tudo Tremendo Solta Solta Vamos que vamos Tá demais Tinha um WT Ei, homem E que meu mundo se acabe em som Meu mundo se acabe em som E eu vejo tudo tremendo O bombom dela tremendo Eu sinto o grave tremendo O chão também tá tremendo Eu vejo tudo tremendo O bombom dela tremendo O grave tava batendo O chão também tá tremendo E vai E vai Tinha uma braça e me bate na palma da mão Vai Tchá 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 Essa é minha diversão Mulheres e paredão A derrila tá na mão Que é grave Toma pressão Que é grave Toma pressão Que é grave Toma pressão Toma, toma E que meu mundo se acabe em som E que meu mundo se acabe em som Eu vejo tudo tremendo Eu vejo tudo tremendo O bombom dela tremendo Eu sinto o grave tremendo O chão também tá tremendo Eu vejo tudo tremendo O bombom dela tremendo Eu sinto o grave tremendo E o chão também tá tremendo Toma! Seu pra você Vai do chão Vem pra tocar no Brasil É sucesso E essa é minha diversão Mulheres e paredão E a bebida tá na mão Que é grave Toma pressão Essa é minha diversão Mulheres e paredão A bebida tá na mão Que é grave Toma pressão Que é grave Toma, 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 toma pressão E que meu mundo se acabe em som Mundo se acabe em som Eu vejo tudo tremendo O bombom dela tremendo Eu sinto o grave tremendo O chão também tá tremendo Eu vejo tudo tremendo Tu vai! Tremendo Eu sinto o grave tremendo O chão também tá tremendo Eu vejo tudo tremendo O bombom dela tremendo Eu sinto o grave tremendo E o chão também tá tremendo Eu vejo tudo tremendo Eu sinto Eu sinto o grave tremendo O chão também tá tremendo Tu vai! Tinta, táxi, 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 táxi Vai, 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 DJ Raia Caminhão, bebê, moto Para de rodar ovo Ó, tamo junto, só uma palhinha, só uma palhinha Quem tem amigo corno aí, dá um gritão Dê um abraço agora no seu amigo corno Dê um abraço no seu amigo corno Ó, essa música é minha Vou cantar pra vocês Quem sabe canta comigo assim, ó Quem leva uma, leva duas, leva três Mais alto, ó Quem leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no corno outra vez E tome, tome uma gainha, tome, tome uma gainha Olha ele passando de mão dada com a novinha E tome, tome uma gainha, tome uma gainha Mas olha ele passando de mão dada com a novinha Tome junto, dormindo Obrigado, tio, meu irmão Obrigado, meu irmãozão Valeu Seja bem-vindo sempre E vamos tirar um dia pra nós compor Tamos, gente É nóis Tá chegando a banda nova lá em Fortaleza Vai arrebentar com tudo O nome dela é Dog Love Eu tô indo embora porque a banda loba tá chegando E eu vou terminar com essa música Vou oferecer a todos os homens aqui Namorador, raparigueiro, safado e cachaceiro Vai! Vamos! É Dog Love Tá tudo organizado, hoje a noite vai gerar Pen drive atualizado, funk pra elas dançar Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede, é peixe, vai dormir com o Ricardão Mas não se apaixonar, eu não quero compromisso Figurinha no meu alvo, pode crer, eu não repito Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede, é peixe, vai dormir com o Ricardão Oh, 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 oh Love tá chegando Se é home, mata, vai Subiu Empurra a metalera Um abraço a galera Da Tio Chico Son Cato Dias Obrigado, gente Vem aí, Banda Loba, pra vocês Tô indo embora Que nosso próximo encontro seja breve, se Deus nos permitir Beijo no coração Obrigado, Santra Cruz e o Capim Marime Uou Sua gente, obrigado Valeu, Limão Produções Juninho da Planeta, Estrela Produções Vem aí, Banda Loba A melhor banda de forró romântico do Brasil Sua gente, obrigado, 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 obrigado Vocês gostaram de curtir o som do Rumi Mata A melhor banda de forró romântico do Brasil A melhor banda de forró romântico do Brasil Inscreta o Brasil A melhor banda de forró romântico do Brasil A melhor banda de forró romântico do Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto